Olá a todas e a todos, estamos prestes a iniciar mais uma importante mobilização, os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha é anual e internacional e começa no dia 25 de novembro, dia internacional pela eliminação da violência contra as mulheres. O lema desse ano é, onde você está que não me vê, somos nossa existência. Aqui no Rio Grande do Sul, o nosso governo está engajado nessa campanha. O Departamento de Políticas Públicas para Mulheres, na nossa Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, está organizando uma programação muito especial e eu quero te convidar a fazer parte dessa mobilização. Nós vamos levar a 16 municípios gaúchos que fazem parte do programa RS Seguro o ônibus Lilás, que vai disponibilizar material informativo sobre violência de gênero e os serviços da rede de atendimento à mulher em situação de violência que nós temos no nosso Estado. A Polícia Civil e a Patrulha Maria da Penha também vão fazer parte dessa iniciativa, levando suas viaturas para os locais públicos e com amplo acesso às pessoas durante os 16 dias. Neste período, a população vai poder receber informações sobre a atuação das equipes no Rio Grande do Sul, locais de atendimento e todo tipo de informação relevante. Nós estamos vivendo uma pandemia, uma grande pandemia, causada por um vírus ainda muito desconhecido e silencioso que tem exigido esforços do nosso governo e de toda a população para conter a contaminação e preservar vidas. Mas a nossa sociedade vive uma pandemia tão ou mais cruel, tão ou mais silenciosa, porque acontece dentro de quatro paredes e longe dos olhos da sociedade e autoridades, que é a violência doméstica, principalmente contra as mulheres. Precisamos combater ambas e o nosso governo está trabalhando fortemente para isso. Na questão do coronavírus, criamos um modelo do distanciamento controlado que nos permite agir no local, no momento e na proporção adequados e que tem se mostrado bastante eficiente. Na questão da violência contra a mulher, nós completamos recentemente oito anos do programa Patrulha Maria da Penha aqui no Rio Grande do Sul, criado para qualificar o atendimento da nossa Brigada Militar na proteção à mulher. Até o início deste ano, o Estado tinha 46 municípios com patrulhas Maria da Penha. Em março, nós praticamente duplicamos o número, chegando a 84. No mês seguinte, o total subiu para 97 municípios. Salvar vidas é e sempre vai ser uma prioridade do nosso governo. Por isso, a realização de uma programação no nosso Estado para celebrar os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é tão importante. Mas nós não fazemos nada sozinhos. Por isso, eu quero convocar todos vocês, gaúchas e gaúchos, para pensar e agir junto conosco para acabarmos com a violência contra as mulheres e as meninas. Confira a programação do ônibus Lilás e das patrulhas Maria da Penha na sua cidade. Vá até lá, se informe e espalhe o conhecimento. Juntos, eu estou seguro, nós podemos avançar muito mais pelo fim da violência.